Olá, amigos do meu canal no YouTube. Gente, o canal do YouTube que eu mais gosto é o Nerdologia, sem dúvida. Os vídeos que o Atila faz, o biólogo e pesquisador Atila. Os vídeos são sensacionais. Esse último vídeo, que eu estou olhando qual é o nome, numerologia e coincidências, sensacional, muito massa o vídeo. Gostei muito da parte que ele fala lá sobre a sequência de algarismos na representação decimal do pi. Aqui, uma correspondência com letras e texto, muito massa. Quando terminou o vídeo do Nerdologia, ele fez referência ao Rafael Procópio, professor de matemática. Ele tem, acho que o maior canal de matemática aqui do YouTube brasileiro é o dele. Sensacional. Eu fiquei muito feliz, porque eu fiz um link assim, ó. Eu conheço o Rafael Procópio, assim, pela internet, né? Eu acho que ele me conhece também. Já fiz até uma referência minha no canal dele. Fiquei muito contente, né? Então, eu conheço o Rafael Procópio e, com certeza, o Rafael Procópio conhece o Atila, porque o Atila fez referência a ele nesse vídeo, numerologia e coincidências. Inclusive, eu vou botar o link do vídeo do Nerdologia na descrição desse vídeo aqui. Então, eu conheço o Rafael Procópio, aí o Rafael Procópio conhece o Atila, aí eu fiquei feliz, cara. Isso significa que eu conheço alguém, ó, que conhece alguém que eu acho sensacional, cara. Produz esse canal aí fantástico. Inclusive, você que está assistindo esse vídeo aqui, coloque nos comentários o canal que você mais gosta aqui no YouTube. Eu gostaria de conhecer os canais que vocês mais gostam no YouTube, tá bom? Aí, o que que acontece, né? Falei sobre o Nerdologia, sobre o Rafael Procópio, sobre o Atila. No Nerdologia, eu comecei a ouvir falar em podcast. Pô, podcast? Eu nunca tinha prestado atenção, não, mas por causa do Nerdologia, tá certo? Uma vez eu vi o Atila recomendando, assim, audiobooks. Aí, pô, audiobooks, interessante, né? Pra você ouvir os livros e tal. Mas eu fui atrás também de podcasts. Aí, encontrei esses aqui, cara, muito massa pra aprender inglês, ó. Tem esse daqui, inglês todos os dias, né? Do Tim Berry. Muito massa, cara. Você, é assim, é meu café da manhã. Enquanto eu vou fazendo café da manhã, eu vou ouvindo, sabe? Algum podcast de língua inglesa. Tem esse também da ESL. Você pode baixar um aplicativo assim. Deixa eu ver se fica bom, dá pra ver. Acho que dá pra ver, né, ó. Aí, tem várias rádios, tá? E tem podcasts também. Então, tem esse aqui da ESL. Adoro também, cara. É muito bom pra gente aprender inglês. Tem esse outro, do inglês todos os dias, como eu falei. E isso, ó, revolucionou o meu estudo da língua inglesa. Porque, cara, você poder só usar o aplicativo e aprender alguma coisa nova, enquanto você tá ali fazendo suas atividades, né? Se arrumando pra sair, você vai ouvindo o podcast. Muito legal. Nesse aqui, ó, ele tava explicando a diferença entre last e latest, né? Last, no sentido de último. E latest, no sentido de mais recente. Porque aí a pessoa dizia assim. Have you read the last book by someone? By o nome do escritor, né? Aí, last, não deve ser usado aí. Porque last é último no sentido, assim, de que acabou. Aquilo é o último. E pra falar no sentido, assim, de mais recente, você fala latest, né? Aprendi isso aqui, sabe? Eu acho que eu já sabia isso, mas é legal a gente tá praticando, ouvindo, né? Alguém comentar. Tem também esse outro da ESL, que eu... Cara, muito massa. Esse aqui da ESL é todo em inglês. E o cara fala bem devagar, bem pronunciado e vai explicando o que ele tá falando. Então, muito massa, cara. Muito massa. Deixa eu ver se carrega alguma coisa aqui. Tá difícil de carregar. Mas não requer uma internet muito forte, não. É porque aqui tá com problema mesmo hoje. Deixa eu ver se vai. Acho que vai. Vai. Bom, paciência. É, a internet não resolveu colaborar muito, não. Mas tem esses podcasts aí, ensinando inglês. É muito massa. Outra coisa que eu quero comentar nesse vídeo é isso aqui, ó. Vendo esse livro aqui, ó. Fundamentos de Matemática Elementar. Eu adoro essa coleção, né? E os livros são mais ou menos caros, assim. Da última vez que eu fui pesquisar novos... Porque eu não vou muito pesquisar novos, não, sabe? Mas da última vez que eu fui pesquisar eles novos, é R$80, R$90, R$100. Até mais caro. Sabe quanto é que eu paguei nesse aqui, aqui em Fortaleza, ó? O volume de geometria analítica. Olha como ele tá bem bonzinho, ó. Acho que dá pra ver, ó. Bem totalmente utilizável, certo? E é muito completo. Tem muita coisa boa aqui, ó. Totalmente utilizável. Paguei sabe quanto nesse, adivinha aí, cara? R$15,00, macho. Muito barato, cara. Um livro desse aqui, um livro bom, sabe? De ótimo nível mesmo, R$15,00. Eu sei que a capa, ó, vai tá com algum probleminha, assim, e tal. Aí pode ter algum cantinho que tá arriscado. Mas R$15,00, cara. Me dá perfeitamente pra ser utilizado. Tá certo? Então, é uma dica, sabe? Você comprar livros usados. Aqui em Fortaleza tem lojas de livros usados no centro. São... A gente chama aqui de os Cebos, né? Esse nome é feio. Eu acho, né? Mas o preço é bom. E vale a pena. Você... Se você não tiver ali muita irritação, né? Com a porreira. Vale a pena você visitar. Você pode comprar coisas boas. Então era isso que eu queria falar nesse vídeo aqui. Eu queria falar que eu conheço o Rafael Procopio, que conhece o Átila. E o Átila é quem produz aí o canal que eu mais gosto no YouTube, que é o Nerdologia. Eu queria falar também sobre os podcasts pra aprender inglês. Muito massa. Você aprende ali uma coisinha nova todo dia, sem ter que se concentrar num vídeo. Não que o vídeo você tem que ficar assistindo ali, ver o que a pessoa tá escrevendo, né? Aqui não. É só pra ouvir. Você vai ouvindo, o cara vai explicando ali a diferença entre algumas palavras, você aprendendo algo novo, né? E outra coisa é sobre comprar livros usados, que compensa muito. Se na sua cidade tem loja de livros usados, você pode chegar junto e o preço é mais barato. Tá bom? E, poxa, essas ideias eu acho legais. Por isso que eu fiz esse vídeo compartilhando. Se você gostou, por favor, dê um like aí, comente sobre esses assuntos. Eu adoro meus comentários de vocês. Gente, um abraço. Até a próxima. Tchau! Tchau!